E aí galera, beleza? Jander aqui. Bom galera, hoje estou aqui a pedido de muitos, beleza? Trazendo aqui um tutorial de como fazer as linhas andando de pouquinho, tá ligado? Aquele efeito neon que vai aparecendo de pouco em pouco. Basicamente, a animação do efeito neon, tá bem? E eu vou logo avisando pra vocês, é uma gambiarra. Eu nem juro pra vocês, eu achava que era normal eu fazer aquilo, mas depois eu descobri que nem dá pra fazer esse efeito no Sony Vegas. As pessoas chegaram falando pra mim, ai, não tem como, é só no after. E eu falei, ué, mas como que eu faço, tá ligado? Vou estar mostrando pra vocês como que eu ia efeito. Beleza, né? Vou estar colocando um vídeo aqui e eu já volto. Beleza galera, ó, estou com o vídeo aqui. Vídeo simplesinho aí, beleza? Deu jogando. Daí, enfim. Vamos lá. Pra quem já assistiu o outro vídeo lá de como fazer o efeito neon, já vai ter uma base bem boa. Vocês já vão entender já como é que funciona. Já vou dizer, não é igual no After Effects, que você coloca uma função e o efeito simplesmente vai aparecendo, tá bom? Aqui você tem que fazer tudo manual. É Sony Vegas, né pai? É Sony Vegas. Mas, eu vou estar ensinando pra vocês. Dá um pouquinho de trabalho, mas é um processo repetitivo. Então, pra entender, não vai dar trabalho, entendeu? Vai dar só um trabalho pra vocês reproduzirem. Mas, vamos lá. Bem, vamos estar pegando aqui, ó, uma parte aqui que eu dei algum pulinho. Beleza, ó. Dei um pulinho aqui. Vou estar contando dois frames aqui. Vou estar colocando um Twixor quase parado, tá bem? Tipo, bem lento. Vou colocar 0,2. Deixa eu só achar aqui pra vocês. Aqui, ó. 0,2. Ó. 0,200 aqui, tá bem? Bem devagarinho mesmo. Vou estar puxando aqui, né? Aí, ó. Beleza? Já temos nosso efeito câmera lenta. Vou estar criando, ó. Uma nova track de vídeo aqui. Vou estar apertando a tecla U pra separar o vídeo do áudio. Vou estar apertando a tecla Ctrl. E vou estar arrastando pra cima. Pra duplicar, tá vendo? Galera, esqueci de falar uma coisa pra vocês. Eu vou estar renderizando esse vídeo aqui. Pra não ocorrer de ficar meio bugado, entendeu? Sempre quando eu vou fazer, eu renderizo tudo primeiro, tá ligado? Pra deixar certinho. Quer ver, ó. Dei o capa. Beleza. Cortar aqui. E cortar aqui. Vou renderizar aqui e já volto. Beleza, galera. Voltei aqui, beleza. Ó. Agora já tá com o efeito Twixor aplicado aqui, ó. Tá vendo? Tá tirando o som aqui. Beleza, ó. O vídeo tá com o efeito Twixor aplicado. Vamos lá. Vamos achar a parte aqui. Deixa eu separar aqui, né. Beleza, ó. Então vai ser nessa parte aqui que a gente vai aplicar o efeito. Beleza. Vou tá criando a nova track aqui, igual eu fiz aquela outra vez. Apertando Ctrl, arrastando. Beleza. Vai duplicar. Vamos abrir a caixinha ali. Ativar aqui, ó. Mask. Vamos lá, novamente. Lá no último, lá. Não precisa ser bem no último, tá? Clica no último e volta um pra esquerdinha. Beleza. Vamos começar. Vocês podem tá fazendo normalzinho, beleza? Ó, vou tá começando aqui do sapato. Vamos lá. Vou contornando aqui. Beleza, galera. Ó, chegando aqui no final. Aqui que tá o segredo. Você não vai simplesmente juntar aqui, tá bem? Você vai chegar até aqui, ó. E vai voltar pra trás. Beleza? Tentem seguir sempre aonde vocês já passaram com o pontinho. Depois vocês vão entender. Mas igual aqui, ó. Tentem deixar tudo na mesma reta, tá vendo? Os pontinhos. Vamos lá. Vou tá terminando aqui novamente. Ó. Pra ajudarem vocês fazerem. Vocês vão ver o seguinte, ó. Quando acaba. Calma aí. Deixa eu já mostrar pra vocês. Deixa eu ir fazendo aqui. Ó. Quando não dá mais pra fazer. Aperta o CTRL. Vai aparecer a mãozinha. Vocês clicam e arrastam. Daí tá vendo que parou de selecionar, né? Vocês vão lá e clica, ó. Bem na beiradinha ali. E pronto. Daí vocês já vão tá continuando a fazer, tá bem? Igual aqui, ó. Eu não vou até lá no final, tá bem? Só vou até aqui e voltar pra trás. Quando faz essas ondas aqui, ó. Tentem arrastar os dois retinho. Aí, ó. Daí ele volta a ficar reto. Opa. Beleza. Tô quase acabando aqui, ó. De fazer essas duas camadas. Beleza, ó. Cheguei até aqui. Fecho. Vai ficar assim, tá vendo? Ó. Vai ficar duas camadinhas em volta. Tá aplicando o efeito aqui pra vocês verem como que fica. Fica basicamente assim, ó. Tá vendo? Calma aí que ele tá dando uma piscadinha antes aqui. Deixa eu tá excluindo esse primeiro aqui, tropa. Que esse aqui não pode estar aqui. Aí, ó. Beleza? Beleza? Ó. Agora tá mais um segredinho. Vamos voltar ali no Prankrop. Vocês verificam, ó. Se tem bastante frame. Tipo, se tem bastante pauzinho nesse aqui, ó. Que vocês podem estar andando. Se o, é... O período de tempo ali do vídeo de vocês forem, tipo, um segundo, é... Meio segundo. Vocês vão ter que tá tentando fazer apagando um pouco mais de vez. Já vocês vão estar entendendo, ó. Vou tá dando um copiar aqui. Tá vindo mais ou menos aqui, ó. Vou tá dando um colar. E daí, a partir daqui, eu vou tá selecionando a opção ali de apagar. Só que primeiro, ó. Vou tá dando um zoom. E achando lá no pé que foi onde que eu comecei. Tá vendo? Ó. Cheguei aqui no pé. Vou tá selecionando a função lá de apagar. Daí vai ser o seguinte. Aqui vai tá inteiro. E daí, a partir daqui, ó. Vocês vão começar a apagar. Pode escolher qualquer um dos lados pra começar, tá bem? Vou tá apagando dois de cada vez. Dois o que, ó. Um. Dois. Tá vendo? Daí, pula pra esquerda. Um. Dois. Clica ali. Pula pra esquerda. Um. Dois. Pula pra esquerda. Um. Esse aqui eu vou tá apagando um só. Pra cá. Um. Dois. Pula pra esquerda. Um. Dois. Tá vendo? Tipo, é um processo bem fácil. É só vocês entenderem como que funciona. Só que é um processo repetitivo. Igual eu expliquei pra vocês. É interessante vocês fazerem um ou duas vezes. No vídeo de vocês. Tá ligado? Mas fazendo o vídeo todo. Acaba sendo cansativo. Claro. Quem tem determinação aí pra fazer. E eu já cheguei a fazer já em quase todas as partes do vídeo. Já. As vezes eu coloco em árvore. Em poste. Essas coisas também. Que fica interessante. Bem. Vou tá terminando aqui. Já que eu volto. Galerinha. Enquanto eu tô fazendo isso aqui. Tá contando um negócio pra vocês. Ontem chegou. É. Um insta. De clipada. Ele posta vídeo. Tá ligado? De uns vídeos editados lá. Bem massa. De umas pessoas que editam. Daí ele chegou pra mim. Me mandou um. Um direct lá. Tá ligado? Falou assim. Tava precisando de alguém que edita pelo After Effects. E achei você. Eu peguei e não falei nada. Tá ligado? Só falei. Dele perguntou se eu topava uma parceria e tal. Queria me divulgar. Falei. Claro. Só que eu acho que eu vou ter que editar um vídeo pra ele lá. Pra conseguir a parceria. Tá ligado? Mas eu vou ver. Isso tem 6k de seguidor no insta. Eu não tenho nenhum. Então eu acho que vai ser de grande ajuda. Mas eu achei engraçado. Acho que é por causa. Exatamente por causa desse efeito que eu tô ensinando. Vocês a fazer. Porque as pessoas falam que só dá pra fazer no After. Tá ligado? Daí. Viram eu fazendo. Fala. Caralho. Então vocês já deixam o like aí. Beleza? Conteúdo exclusivo aqui. Que as pessoas falam que nem dá pra fazer. Tô trazendo aqui. Mostrando que dá pra fazer sim. Mesmo o Sony Vegas não sendo um After Effects. O bicho é bom. Tá ligado, né? Brasileiro. Como é que é? O pai aqui tem as gambiá. Beleza. Ó. Não chegou até lá no fim. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no último. Shift. Clica lá no primeiro. Arrasta tudo lá pro comecinho. Beleza. Vou tá mostrando pra vocês. Porque o efeito já tá pronto. Beleza? Só vou tá dando uma renderizadinha aqui. Ó. Já pode ter visto. Beleza? Fica muito top. Vamos lá. Tá vendo? Ó. Fica massa, né? Fica muito massa. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, beleza? Já vai deixando o like aí. Comenta aí. Temos no próximo vídeo aí, beleza? Que eu vou tá trazendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E que ficou claro como funciona. Beleza? Então, basicamente é assim, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tropa, deixa o like aí, beleza? Se tiver alguma dúvida, comenta aí. Que a gente já vai tá ajudando, beleza? Tamo junto. Valeu. Falou e fui!